Um Passarinho Salvador chega, o pneu cantou, foi buscar quem me deixou Vixe, nossa, ela escondiu, foi pra Brasília ou tá no Rio Em Minas foi se esconder só pra me fazer sofrer, me deixou nesse vazio Passarinho me responde, onde foi o meu amor? Tô com o peito machucado, mal tratado pela dor Será que tá na Bahia, Campo Grande ou Paraná? Quem sabe a minha sorte possa estar em Cuiabá Tá doendo, tá demais, vou correndo pra Goiás Mas se lá não encontrar, vou a Belém do Pará Porque em caso de amor, não é fácil se livrar Do Iapog e ao Chuim, atrás dela eu vou andar Vixe, nossa, ela escondiu, foi pra Brasília ou tá no Rio Em Minas foi se esconder só pra me fazer sofrer, me deixou nesse vazio Passarinho me responde, onde foi o meu amor? Tô com o peito machucado, mal tratado pela dor Será que tá na Bahia, Campo Grande ou Paraná? Quem sabe a minha sorte possa estar em Cuiabá Tá doendo, tá demais, vou correndo pra Goiás Mas se lá não encontrar, vou a Belém do Pará Porque em caso de amor, porque em caso de amor, não é fácil se livrar Do Iapog e ao Chuim, atrás dela eu vou andar Passarinho me responde, onde foi o meu amor? Tô com o peito machucado, mal tratado pela dor Será que tá na Bahia, Campo Grande ou Paraná? Quem sabe a minha sorte possa estar em Cuiabá Tá doendo, tá demais, vou correndo pra Goiás Mas se lá não encontrar, vou a Belém do Pará Porque em caso de amor, não é fácil se livrar Do Iapog e ao Chuim, atrás dela eu vou andar Do Iapog e ao Chuim, atrás dela eu vou andar Cobertura do meu prédio, uma tarde ensalarada Meia dúzia de amigos, chegando a mulherada Churrasqueira esquentando, a piscina tá bombando Hoje tem fevo, vai rolar a cervejada E quem quiser esquentar, é de leibo, tá no jeito E absolutes pra ninguém botar defeito Hoje o tempo vai fechar, não tem hora pra acabar Com Dini e Dene, presta festa a animar Já tava louco pra lá de Baguidá Chegou uns caras pra me desaviar Toma meio copo disso, você não tem a moral Em menos de um minuto já tava passando mal Tomei, tomei, tomei o absinto Agora eu tô louco e o meu corpo eu já não sinto Tomei, tomei, tomei o absinto Agora eu tô louco e o meu corpo eu já não sinto Sinto, sinto, sinto o absinto Há quase uma semana ainda sinto o absinto Cobertura do meu prédio, uma tarde ensalarada Meia dúzia de amigos, chegando a mulherada Churrasqueira esquentando, a piscina tá bombando Hoje tem fevo, vai rolar a cervejada E quem quiser esquentar, é de leibo, tá no jeito E absolutes pra ninguém botar defeito Hoje o tempo vai fechar, não tem hora pra acabar Com Dini e Dene, presta festa a animar Já tava louco pra lá de Baguidá Chegou uns caras pra me desaviar Toma meio copo disso, você não tem a moral Em menos de um minuto já tava passando mal Tomei, tomei, tomei o absinto Agora eu tô louco e o meu corpo eu já não sinto Tomei, tomei, tomei o absinto Sinto, 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 sinto o absinto Há quase uma semana ainda sinto o absinto Sinto, sinto, sinto absinto Há quase uma semana ainda sinto o absinto É lá no altar e eu neste bar Jogando buquê, Deus o que fazer Ela me deixou ir pra piorar Agora ela se casou Estou arrebentado neste bar Garçom, desce mais uma se não vou chorar Coloca mais um copo no balcão Eu hoje vou beber tua solidão Pois é desse jeito que eu vou suportar O tempo vai passando devagar Agora já é tarde, ela não vai voltar Eu sei que errei, mas é cruel Agora ela sai em lua de mel E eu aqui sem forças pra me levantar É lá no altar e eu neste bar Jogando buquê, Deus o que fazer Ela me deixou ir pra piorar Agora ela se casou Uma forte emoção me fez chorar Ela apareceu pedindo pra voltar Cheguei até gritar de tanto amor Foi quando o garçom me acordou Fazendo outra vez meu mundo desabar É lá no altar e eu neste bar O dia já começa a clarear O bar está vazio, é hora de fechar Eu juro que não sei pra onde ir Se não houver problema eu fico aqui E tudo que eu beber em dobro Eu vou pagar É lá no altar e eu neste bar Jogando buquê, Deus o que fazer Ela me deixou ir pra piorar Ela me deixou ir pra piorar Agora ela se casou É lá no altar e eu neste bar Jogando buquê, Deus o que fazer Ela me deixou ir pra piorar Agora ela se casou Eu tô procurando festa E a festa procurando eu Eu não perco uma noitada Olha o que me aconteceu Eu gostei de uma fingida E ela só me entristeceu Transformei em alegria O falso amor que ela me deu Eu vivi a sombra dela Só o quanto eu suportei Lhe dei vida de rainha Só seu bobo eu me tornei Agora que estou curado Levo uma vida de rainha No meio da mulherada com a ganda E eu me casei Eu quero beber Eu quero zoar Eu quero cantar E juro não vou deixar Esta ilusão na minha vida Fui um homem bom Não me deu amor Não me deu valor E pra curar o desamor É só mulher Viola e de vida Eu vivi a sombra dela Só o quanto eu suportei Eu vivi a sombra dela Só o quanto eu suportei Lhe dei vida de rainha Só o quanto eu suportei Eu me tornei Agora que estou curado Levo uma vida de lei Eu me tornei No meio da mulherada com a ganda E eu me casei Eu me casei Eu quero beber Eu quero zoar Eu quero cantar E juro não vou deixar Esta ilusão na minha vida Eu fui um homem bom Não me deu amor Não me deu valor E pra curar o desamor É só mulher Viola e de vida E pra curar o desamor É só mulher Viola e de vida E pra curar o desamor É só mulher Viola e de vida Todo casal tem que ter o pensamento todo igual Tem que encaixar em tudo pra vida ficar normal O encaixe é coisa antiga, nunca foi coisa banal Para evitar a briga tem que encaixar legal Se você se encaixa bem, tá vivendo no canal Eu e a minha mulher não encaixa nem a pau Não encaixa nem a pau, nem a pau, nem a pau Eu e a minha mulher não encaixa nem a pau Não encaixa nem a pau, nem a pau, nem a pau Eu e a minha mulher não encaixa nem a pau No passado nosso encaixe era coisa natural Era tudo encaixado do início até o final Mas com o passar do tempo entrou água no mingau Só consigo encaixar o meu salário mensal Se você se encaixa bem, tá vivendo no canal Eu e a minha mulher não encaixa nem a pau Não encaixa nem a pau, nem a pau, nem a pau Eu e a minha mulher não encaixa nem a pau Não encaixa nem a pau, nem a pau, nem a pau Eu e a minha mulher não encaixa nem a pau Hoje em dia a nossa história virou caso policial Se nos verem encaixados, separa que é quebra-pau Tá fazendo muito tempo que eu só tô no manual Hoje eu caio na gandaia e vou em caixa geral Se você se encaixa bem, tá vivendo no canal Eu e a minha mulher não encaixa nem a pau Não encaixa nem a pau, nem a pau, nem a pau Eu e a minha mulher não encaixa nem a pau Não encaixa nem a pau, nem a pau, nem a pau Eu e a minha mulher não encaixa nem a pão Você não sabe a falta que me faz Quando te vejo, dói demais Eu já tentei te esquecer Mas em minha vida só dá você Você não sabe desta solidão Tento sair, mas meu coração Não aceito a outra, não tem jeito E quer pular deste meu peito Morro de saudade Vivo por amor Felicidade você levou E quando é noite Vago sozinho Mas não te encontro no meu caminho Eu não sou nada Sem você aqui Meu grande amor Volta pra mim Morro de saudade Vivo por amor Vivo por amor Eu não sou nada Sem você aqui Meu grande amor Volta pra mim Você não sabe a falta que me faz Tem gente levando o meu Levando o seu Levando o nosso Tão roubando sem parar Me calar É que eu não posso Fiz errada de Brasília Tão mamando Noite e dia Tão levando Que é nosso Na TV e nos jornais É um Deus nos aguda É trapace Mas trapassa É rusga Em cima de rusga Derrubaram Derrubaram a presidente Na verdade Minha gente É Judas Malhando Judas Tem gente levando o meu Levando o seu Levando o nosso Tão roubando sem parar Me calar É que eu não posso Fiz errada de Brasília Tão mamando Noite e dia Tão levando Que é nosso Da bancada ao Senado Município e Estado É muita conversa mole Desse povo engravatado As famílias sem sossego Porque vem no desemprego Um país Individado Tem gente levando o meu Levando o seu Levando o nosso Tão roubando sem parar Me calar É que eu não posso Fiz errada de Brasília Tão mamando Noite e dia Tão levando Que é nosso Os direitos trabalhistas Estão querendo mudar Tá ficando impossível Da gente se aposentar Até o abono do PIS Que deixa o povo feliz Estão querendo cortar Tem gente levando O meu Levando o seu Levando o nosso Tão roubando Sem parar Me calar É que eu não posso Fiz errada de Brasília Tão mamando Noite e dia Tão levando Que é nosso Na cadeia Na cadeia Permanecem Só os ladrões De galinhas Porque quem Rumba Graúdo Ninguém tira Farinha Ajoelho Pra orar Pois só Deus Pra colocar O nosso Brasil na linha Tem gente Levando O meu Levando o seu Levando o nosso Tão roubando Sem parar Me calar É que eu não posso Piserrada de Brasília Tão mamando Noite e dia Tão levando Que é nosso Amém